A PM procura quem é o responsável por atirar em um dono de bar e o filho dele, que morreu no hospital municipal. As vítimas são pai e filho. Jackson Fernando dos Santos Alves, de 35 anos, não resistiu aos ferimentos. O crime aconteceu no bairro Vale Pastoril. A motivação seria a negociação de um galo. De acordo com as informações repassadas aos policiais militares, tudo começou com uma discussão entre uma das vítimas e um indivíduo. Em seguida, esse indivíduo saiu do local e retornou acompanhado de quatro pessoas que estavam em uma motocicleta e um carro. Eles reiniciaram o bate-boca com o dono do bar e um dos indivíduos sacou um revólver e efetuou disparos contra o comerciante, que foi atingido no pescoço. Diante dos fatos, Jackson, que é filho da vítima, estava em uma residência em frente ao estabelecimento. Mas foi ao local e também foi baleado. Em seguida, três homens fugiram de carro e quem atirou fugiu na motocicleta.